Música 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 Pode levar para a grande passada, para a grande passada essaqueles. Pode levar para o Espírito Santo. Então eu estou alegre. E Deus me dá para a bênção hoje para levantar o Espírito Santo. E ver toda a história dele para a família hoje. Veio aqui, nesse tanque batismo. Espírito Santo de Deus, Deus é Santo! Você crê que Jesus Cristo? Ele é do Senhor. E Deus já trouxe a salvação e não há outro Deus ali nele que você conhece. Eu creio! Marcelo, você crê que Jesus Cristo foi aquele que morreu numa cruz. Mas se acontecer um dia, ele ressuscitou dentro dos mortos. Eu creio em nome de Jesus! Diante do teu ato de fé, diante de toda a igreja, de toda a gestão de sangue, eu te batizo em nome do Pai, do nome da Filho e do nome do Espírito Santo. Eu creio em nome do Pai, do nome do Pai. Eu creio em nome do Pai, do nome do Pai, do nome do Pai. Eu creio em nome do Pai, do nome do Pai. Eu creio em nome do Pai, do nome do Pai. Amém. Amém.